O tenista Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, confirmou nesta terça-feira que vai jogar no Rio Open de 2024, principal torneio de tênis da América do Sul. O espanhol é o primeiro atleta confirmado para a décima edição da competição, que já teve como campeões Rafael Nadal, David Ferrer, Pablo Cuevas, Dominic Thien e Diego Schwarzman. Alcaraz vai participar pela quarta vez do torneio carioca, onde em 2022, aos 18 anos, se tornou o atleta mais jovem a conquistar um título de ATP 500. Na edição passada, afetado por problemas físicos, ele perdeu na final para o britânico Cameron Norrie. O Rio Open é um dos primeiros torneios da temporada de tênis e será disputado no Jockey Club Brasileiro de 17 a 25 de fevereiro do ano que vem.